Atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa, boa largada. Lá por fora é o Patacom, toma a ponta. Vai livrando meio corpo, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Ravenswood corre em segundo, em terceiro aparece o Vip Thunder, na quarta colocação Vladimir Roush, em quinto corre Best Point, assiste o Vendores que passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, é o Patacom, mantendo um corpo inteiro de vantagem por dentro, Ravenswood corre em segundo, ao entrarem pela grande curva e na ponta é o Patacom, mantém um corpo, um de luz de vantagem, por dentro, Ravenswood corre em segundo, em terceiro Vladimir Roush, em quarto, avançando lá por fora, vai avançando o Vip Thunder, vai tomando a terceira colocação, Vladimir Roush sobrou para a quarta, Best Point corre em quinto, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva e é o Patacom, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Ravenswood corre em segundo, Vladimir Roush, em terceiro, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, é o Patacom, mantendo a cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem para o Ravenswood, que corre em segundo e Vip Thunder, avançando por fora, mais próximo em terceiro, Ravenswood tem uma cabeça de vantagem, é o Patacom, voltou por dentro e os dois brigam cabeça com cabeça, e o Vip Thunder vai se chegando perigosamente em terceiro, na ponta é o Patacom, uma cabeça de vantagem, Ravenswood avança por fora e avança Vip Thunder, Vip Thunder, Ravenswood e o Patacom brigando cabeça com cabeça, pelo meio, Ravenswood tem cabeça de vantagem, Vip Thunder avança por fora, domina, cruza a faixa final, primeiro Vip Thunder, segundo posto pertencendo a Ravenswood, depois é o Patacom, o competidor Vladimir Roush e os demais, vamos aguardar o placar. Então, vamos lá.